Fala meus queridos, meus queridos telespectadores do canal do Joninho palco do momento hoje já vou mostrar pra vocês onde nós estamos aqui vai vendo hein vou virar a câmera aqui vocês vão passear comigo agora na base da Transpanorama de Maringá Paraná positivo? Vem comigo tá aí pessoal aqui é o pátio Transpanorama de Maringá tamanho do pátio pensa ali é os carros do chofer que tá tudo viajando fica aí né infelizmente toma sol, toma chuva cara, dá dó né tem que pôr carro mais fraquinho aí senão né aqui tá um bug aí quando eu falo nos vídeos aí bug, é isso aí ó pra carregar os containers vou mostrar pra vocês ali rapidão aqui pro vídeo não ficar muito longo né isso aí é o bug os containers vai aqui em cima prende esse aqui ó prende lá atrás também e é isso aí é o chassi da carreta né é só o chassi da carreta positiva só não tem que elas travessam todas assim e o perfil da carreta positiva já aqui é o já aqui é um caçambão meio parecido com um bug caçamba corta o eixo positivo e agora bora lá então tá aí pessoal olha o tamanho desse pátio aí ó vai lá no fundão ó e aqui e aqui e vai até ali ó subindo ali a gente sai lá na na oficina parte de manutenção e mais pra cima o posto G10 eu vou subir a escada ali e quando tiver lá em cima eu volto a filmar pra vocês aí caminhão do correio e dá uma olhadinha aqui pessoal você tá doido hein tudo zero ó sem placa sem placa esse aqui é usado olha aí essa cor eu acho bonita top demais e dali tem outros também novinho zero barra olha aí top top a cor desse azul coisa mais linda você tá doido menino 560 traçadinho isso aqui com certeza é pro nove eixo ó quando é igual nos eixos ali é porque é traçado com retarder vamos ver o motor do bicho ali você tá doido hein retarder brabo aí freio é bom hein aí pessoal lá nós tava no pátio no pátio 3 aqui é o pátio 2 mas é bonito né parecendo os teletrans que a gente está aqui novinho Deus não pátio acho que aí é imp show não pátio nem sim é tipo não pátio não pátio ele O que é o nome de você? Jonathan Jonathan Isso, não dei Silva Barbosa Silva Barbosa Então, 2,5m No ar, não dois Meu Deus Alegre V Pipaz Tio Teletambis Já passando aqui pra cima Nós temos acesso aqui no posto G10 Amorxarifado G10, Lava Jato Ali lava também todos os caminhões do grupo G10 Todos rodofaixa, faleiro, transpanorama Posto G10 Lá é a transportadora Transportadora lá Tudo um do lado da outra ali, rodofaixa, faleiro, transpanorama, cordiole VMH, tudo ali, um do lado da outra Você sai de uma porta, tropeça e cai na outra Aí é o posto G10, lanchonete ali Conveniência Aqui do lado da rodovia, na PR317 Tá aí Agora essa vista Esses caminhões aí Virados pro prédio, olha lá Que imagem mais linda Já vamos fazer a capa do vídeo aqui Você tá doido, hein? E eu tô indo ali, né? Pro banho Tirar o suor Que o dia hoje foi Vai pra ali, vai pra cá Vai pra ali, vai pra lá Chegando lá os VMH E aí, pessoal Mexi com a parte elétrica do caminhão Farol Aí também Paralama tava quebrado, trocou Cheguei já era quase meio-dia, né? Onze horas, na verdade Aí trocou Mas tem quatro pneus pra trocar E esses pneus só amanhã Não tinha vaga hoje na borracharia Aí ficou pra amanhã Amanhã cedo, oito horas Eles pegam no caminhão nosso aí E se Deus quiser Dez horas da manhã Já tamo liberado já E a gente arrocha aí pro lado aí do São Paulo Depois Goiás Mato Grosso do Sul e Goiás depois Tá aí, ó Posto G10 aí Bora Bora ali, né? Caçar o banho Rapaz, vocês veem a conveniência do posto ali Vou mostrar pra vocês depois Agora Aqui é chique Chique, chique, chique Agora aqui é o Lugar das poltronas Aqui é o lugar das poltronas Olha que banheirinho Mais chique, cara Olha isso aí Mas vai aonde, né? Ó Ar-condicionado no banheiro, cara Auto posto G10 Em Maringá, tá? Quem vê o vídeo E uma hora que estiver passando por Maringá Dá uma paradinha aí Olha que top Ali é o prédio da Uni G10 Tô dando de repórter aqui hoje Vou tomar um banhozinho ali Já volta pra continuar o vídeo pra vocês Mostrar lá a lanchonete Conveniência do posto G10 Passar em frente ao restaurante O trem aqui é chique, menino Chique Lá na frentão Serviço da Scania lá Lá na frente Isso aí, pessoal Tava lhe falando com o brother ali Agora eu vou tomar um banhozinho ali Agora aí nós voltamos aí Com vocês aí Positivo Já nós voltamos aí Limpinho Quem toma banho é nóis Agora já tomamos o banho aqui E agora eu vou lá mostrar pra vocês O restaurante E a conveniência do posto G10 Aqui de Maringá Positivo Tava na fila do banho ali, pessoal Pensa numa fila Quatro banheiros interditados Dois banheiros liberados E Tinha umas oito pessoas na fila Depois eu Pensa Então o restaurante tá pra trás ali Do lado esquerdo ali E agora a conveniência Pensa na conveniência top Tinhaаются Tinha 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 Você tá doido As verdinhas Show de bola, galera Esse é o vídeo de hoje, gostou? Deixa o like Pra ajudar nós aí E até o próximo, tudo de bom Tchau, obrigado